O que vira, pode bater de frente, os filhos teus, confunde a luta. Vendo assuntos pendentes, está lá nos vestiários o JP. Alô JP! Alô Marcão, boa noite pra vocês aí. Eu tô aqui agora com Raio Negro e Ian Carlor. Tão bonitos, parabéns, hein? Tá maravilhoso. Raio, eu queria perguntar pra você primeiro, como tá o Turo? Porque a gente viu que ele teve que sair carregado, tá tudo bem com ele? Como é que é? Tá tudo certo, logo após a luta, ele foi socorrido, teve paramédicos, ajudaram ele. Por agora já tá tudo ok, graças a Deus. É isso aí. Ian, a última vez que a gente conversou, você falou que tinha uma surpresa, que o melhor tava por vir, era disso que você tava falando? Exatamente. Eu faço história e isso é o que me move. E pela primeira vez na história da BWF, vocês vão ver um trio de verdade. Eu não tô falando de Era do Cangaço, não. Tô falando de um trio de verdade. Eu, Raio Negro e Turuturu. Mano, a gente vai dominar essa parada aqui, ó. Pelo amor de Deus, vocês não tão preparados pro que a gente vai fazer. Pois é, tá aí o recado dado por Turuturu, Ian Carlos e Raio Negro. Os trios se formando aqui na BWF. Pois é, a ação que não para. E o que não para também é o segundo combate. Vamos ter agora mais um combate na telinha do BWF Telecatch. E sem mais demoras, recebemos o primeiro lutador. Senhoras e senhores, o próximo combate está programado para se encerrar em uma queda. Vem aí, o primeiro competidor. Fúria! É verdade, vem chegando aí o Fúria. É um lutador também, muito profissional aqui da BWF. Chegando a guarda toda, Marcos Amaral. E quem vai encarar essa fera aí? Senhoras e senhores, recebam agora... Na arena da BWF, o adversário do Fúria neste combate. O bicho bruto. Max Miller! Caramba, bicho. Gostei da sua voz agora, hein, Marcos? Vem chegando aí a Débora Marçal, nossa Ring Girl, para anunciar o round único. Enquanto a encarada é tensa. Você vê que o bicho bruto Max Miller está ali com o olhar focado para cima do Fúria. Tudo pronto para um grande combate? Está valendo, Renato Dias? Começa então o combate. Olha aí o Max Miller. Acabei de falar. Ele é bruto mesmo. Ele já chega chutando, batendo, batendo direto. Olha aí a situação do Fúria. Pensou que ia pegar a moleza, já pegou a parada dura pela frente aí. Agora assim, tenta se recuperar. Sentiu o doelho ali. Estendiu aquele joelho esquerdo ali no primeiro chute do Max Miller. O Max Miller só fica olhando para ele. Vamos lá. Aqui a parada é dura para você. Vai para o Cristi. Novamente, medindo forças ali agora. Vamos ver quem tem mais forças. Olha o Max Miller. Vai para uma chave de braço. Sentindo ali o Fúria. A coisa está feia para ele. Eu não sei se ele vai aguentar não, hein? Vai trabalhando bem ali o braço do Fúria. O Max Miller na força bruta. O bicho bruto mostrando um exemplar de força para cima do Fúria. Que faz o giro de novo e vem na cotovelada. Agora ele vem batendo. Agora ele conseguiu. Bater na careca. Ele careca. Eles não gostam. Olha lá. Jogou de novo. Olha o Max Miller. Jogou na bola. Passou por baixo do Fúria. Olha o que ele fez. Conseguiu derrubar o Max Miller. Partiu para cima. Pega no braço de novo. Levanta. Levamento no costado. E agora? Vai saindo na cotovelada o Max, hein? Vai tentando sair na cotovelada o Max. Saiu, né, mexe? Conseguiu sair, Max. Você viu muito bem. Olha lá. Aquela cotovelada pega no pescoço ali e machuca, né, Marcão? Olha, dói demais. Olha, o Fúria está sentindo ali. Pois é, o Fúria desnorteado. Agora vem para a pesada o Max Miller. Derrubando no centro do tabulado. Pode fechar agora. Um, dois. Não saiu ali. Antes dos três segundos o Fúria. Olha a cara do Max Miller. Olha aquela cara de desprezo para o seu oponente ali. Olha. Ele sabe e fala. Aqui para mim é moleza. Eu ganho na boa. Olha lá. Incruso para você. Você viu aí em casa ajoelhada que ele tomou agora na orelha ali? Olha. Pega pelo cabelo. Olha. É fácil. Esse lutador cabeludo sofre muito, né? O Max Miller sabe disso. Corta a caeca. O cara não tem onde pegar, né, Marcão? É, é, é. É, é. É, é. Malandro é gato que nasceu com os bigodes, né? É, é verdade. Olha lá. E o Max Miller vai judiando, vai minando, vai judiando ali, olha. Vai judiando do Fúria. Jogado agora para fora do ringue. Olha isso aí. Em casa. Você está vendo aí, olha. Caiu no chão duro aqui fora do ringue. O Max Miller vai atrás dele. O Max Miller vai atrás dele lá fora do ringue. Olha lá. O que que ele vai fazer? Pegou de novo. Olha o Max Miller. Fez aquele balãozinho. Joga ele de costas ali no tablado. Ele está venindo o quê? Olha a pica. O pontapé que ele deu nas costas dele, no meio da coluna. O que que é isso? Sendo massacrado novamente. A coisa está feia para o Fúria. A coisa está feia para o Fúria. Olha isso. Max Miller pega ele pelos cabelos, vai rodando o ringue e vai passando de um lado para o outro. Jogou ele agora na calçada. Olha lá. Jogou ele na calçada agora. Olha a pancada que ele tomou. Fala aí, Marcão. Está aí agora a situação do Fúria. Você vai vendo sentado ali. No camarote ali. De posição na cadeira VIP de um espetáculo que com certeza ele não queria fazer parte. Vai dominando, vai tentando. Reagindo, não tem mais forças ali, Max Miller. Vai bater ali, perdão, no Fúria. É o Max que vai batendo e vai punindo ali para cima do nosso Fúria, que está agora desnorteado. Totalmente desnorteado. Jogado para dentro do ringue agora o Fúria. Vem o Max Miller, vai tentar fazer o fechamento. Quem sabe agora um, dois. Saiu antes dos três segundos. Ergueu ali o ombro. O mediador apontou apenas dois. Vem novamente o Max Miller pressionando nas costas ali do Fúria. Não se rende o Fúria. Marquão, posso mandar um abraço aqui para o vereador do município de São Paulo, Rubinho Nunes, pela presença e a Secretaria Municipal de Esportes da cidade de São Paulo. Lógico, pode mandar. Pode fazer o que quiser, Renatão. Aqui a festa é sua. E agora vem o Fúria. Vem o Fúria para cima. Pegou agora na chave. Pegou agora nesse regulamento. Agora o Max Miller está virando ele. Agora ele pode acabar com o combate. Olha lá. E agora ele vai pisoteando ele, Marcos Amaral. Vai dominando ali o combate. Aproveitando os abraços aí que você está mandando. Já mandar um abraço para a galera da Everless que vai cedendo os energéticos aqui. Dando aquela força para a gente aqui na BWF. Trazendo, fazendo o possível o espetáculo do BWF Telecats. Vamos lá para cima do ringue. O Max Miller está falando ali na cara dele. Apontando o dedo na cara dele. Fala, o cara aqui sou eu. Você não é nada perto de mim. Aí ele vai mexendo com a galera. Porque a galera não gosta disso, né, Marcão? Pois é. Está aí agora o Fúria caído. Olha isso, rapaz. Desabou o Fúria. Ele não aguenta mais o Fúria. Não sei se vai dar para ele, não. E ele vai pisando na cabeça dele. Olha, Marcos. Como ele é maldoso. Pisa na cabeça. Pisa nas costas. A situação do Fúria está difícil para o lado dele. Olha lá. Quase que ele conseguiu mobilizar o Max Miller. Por pouco ele não conseguiu mobilizá-lo. Conseguiu colocar aí de cara no tablado com o Face Buster. E vem o Fúria tomando distância. Vem para cima ali. Vai no drop. Vai certeiro para sufocar o Max Miller. Aonde ele achou essa força, Marcão? Vai de novo batendo ali o Fúria. Vai na abraçada. Vem de novo. Derruba. Anta para cá. E de novo o Max Miller. Vai dominando totalmente. Vem para a roda gigante. Será? 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 Olha isso. Conseguiu derrubar ele daquela madeira mesmo. O Fúria achou força não sei aonde. Ele está dando trabalho agora para o Max Miller. O Max Miller agora sem vacinar perto do combate. O que ele vai fazer? Jogou na mola. E agora? O Max Miller subiu no terceiro. Foi jogado de costas agora no tablado. Olha o Fúria. Partiu para a mobilização. Pode acabar. Pode acabar. Quase. 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 O mediador ali fez a contagem. Contagem rápida. Mesmo assim, o Max Miller continuou vivo no combate ali. O bicho bruto não se entrega, Renato. E vem de novo o Fúria. Chega para lá o Max Miller. Vai girar cotovelada ali. O Max Miller pegou uma cotovelada certeira, hein? É marca registrada, hein? Pegou ali no gogol da Ema. É ali no queixo, entre o queixo e o pescoço, olha. Olha o que faz o Max Miller. Agora de ponta de joelho ele bate na cabeça dele. Você está vendo em casa. Você que curte a BW, olha isso. Partiu para cima de novo. Tenta novamente a mobilização. Não deu para ele. O Fúria se virou. Torceu. A coisa está feia agora, hein? Dos dois lutadores bastante cansados também nesse momento da luta, hein? O Max Miller ainda vai rindo, olha lá. Fala, olha isso. Você é pequeno perto de mim, olha lá. Você é desse tamanhinho. É, na verdade, o Fúria é desse tamanhão. Mas não está tendo sorte contra o Max Miller. Ah, o que é o Max... Verdade seja dita. É verdade. O Max Miller é muito mais experiente, né? Exatamente. Tem mais tempo de casa do que o Fúria. Tem mais tempo de casa, exatamente. A gente já conhece aquela malandragem da luta ali, né? É verdade, é verdade. Olha só. Vai posicionando ali o Fúria do lado mais alto do meio. Vai levantando ele, olha lá. Pesadão. Vai levantando ele lá em cima, olha lá. E levanta tranquilo, hein? Olha lá. Agora vem com aquele tapão de mão aberta no peito dele. Ali machuca. Olha a cara do Fúria. Você que está curtindo em casa, ele está ali, olha lá. Atordoado. Mas ainda tenta uma reação. Vai para uma reação para cima do Max Miller. E conseguiu. Encaixou o Tiriti para cima do Max Miller. Caiu de coco no tapado. No coco. Ele bateu o coco ali no telhado, olha. Sentindo aquele carecaço dele ali agora, olha. E está em pé agora. Olha lá. Pisou de oito e pulou para baixo ainda. É um, é dois. Opa. Olha, eu pensei que depois desse curb stomp do Fúria não ia ter chance para o Max Miller. Eu não sei como o Max Miller ainda tem lenha para queimar. Ali é bravo. Ali é duro. É cascudo. Entendeu? Não se entrega fácil, não. A galera está mandando bater no juízo. Eu não sei por que também, Marcão. A galera também, quando vê o circo pegar fogo, é que é ver o palhaço. O que acontece com ele. Pelo amor de Deus. Olha só. E agora vem de novo o chute na linha de cintura. O Fúria dominando vai tentar fazer o arremesso. Vem ali para a vassoura. Vem para o sweep. Não. Escapou bem. Fez o round-out. O chique ali. Olha que ele deu. Pegou na orelha dele, esse pé dele, hein. Olha lá. Pegou de novo. Fez para o Becker-Sniper. Conseguiu mandar ali no cintro de tablado. Vai fechar. Não sei não. Não sei não. Acho que agora não dá. Acho que agora não dá para ele. Agora não dá para ele. Acabou. Termina o combate. E o vencedor deste combate, o bicho bruto. O bicho bruto, Max Miller. Olha, Renatão, que combate. Escapou ali tranquilo. Finalizou certinho. E agora vai sereno. Tendo o braço seguido ali pelo mediador. É verdade. O Max Miller. O JP está na área. Acho que tem um entrevistador lá com ele. Com você, JP. E aí, Renato. Eu estou aqui agora com o campeão brasileiro, o sensacional Victor Boer, que está prestes a defender esse cinturão. Daqui a pouquinho. Contra o Taylor Skinner. Taylor ganhou aquela luta. Sim, é isso aí. Eu sei que eu vou enfrentar o garoto prodígio, a sensação do momento, o garoto que todo mundo está postando tudo nele. E olha só, eu já fui essa pessoa. Eu sei exatamente o que você, Taylor Skinner, está pensando. A sua vontade de corresponder a todas as expectativas. E eu, sinceramente, eu não tinha intenção nenhuma de acabar com o seu momento. Eu até torcia por você. Eu aplaudi quando você venceu o Toko e se tornou profissional na BWF. Eu torci para você vencer ele de novo e se tornar o rei do ringue. Mas, infelizmente, para você, você cruzou o meu caminho. E foi você que cruzou o meu caminho. Não fui eu que fui atrás de você. E agora, eu vou ser obrigado a acabar com o seu momento. A gente vai subir naquele ringue e eu vou te atropelar. Eu vou passar por cima de você. Não vai sobrar nada de você para contar a história. Esse cinturão aqui é meu e você, Skinner, tem zero chance de tirar ele de mim hoje. Pois é, você viu aí as imagens de Vitor Boer deixando o recado para o Max Miller e para todos que ousarem cruzar o caminho do Campeonato Brasileiro de Luta Livre. É legal. Foi bem falado. Gostei mesmo. Vamos para os bastidores. O JP ainda tem mais gente para conversar lá. Alô, JP, o que está acontecendo por aí? Obrigado, Marcão. Eu estou aqui agora com o Max Miller que acabou de sair de um combate fortíssimo com o Fúria. Max, você teve aquele problema com o Rafa e com o Ace. Quais são os próximos passos para você agora? Primeiro, deixa eu te corrigir. Não foi um combate fortíssimo para mim. Foi um combate fácil. Só te corrigindo, tá bom? Próximos passos. Não está meio óbvio. É minha terceira luta aqui no BWF, na Band. Minha primeira luta que foi pelo Sul-Americano, eu deveria ter ganho se não fosse pelo Rafa Luke. Minha segunda luta que foi contra o Rafa Luke, bom, eu falei que ia devolver ele para a aposentadoria. Você viu ele aqui hoje? É, não. E agora, me colocaram o Fúria, eu achei que seria, né, mais fácil, mas, ele mostrou um pouquinho mais de resiliência do que eu imaginei. Mas, vamos falar real mesmo, eu já ouvi tantas palavras vazias hoje, de pessoas que vieram aqui conversar com você, eu não fingo ser aquilo que eu não sou. sabe por quê? Vilões, eles não fingem ser aquilo que não é. Eles são o que eles são. Meu amigo Renato Dias, é hora do evento principal dessa luta. é, eu estou vendo aqui na minha copia, acho que, por ter certeza que vai ser a melhor luta desta noite que essa galera está aqui assistindo. Senhoras e senhores, o combate a seguir é válido pelo campeonato brasileiro de luta livre da Brasília Brasília, Brasília Federation. Vem chegando ao ringue, o desafiante, Taylor Skinner. O Taylor Skinner já caiu nos braços da galera, dos torcedores aqui da BWF. A galera está de pé. E o adversário dele, então, né? Pois é, e a gente está falando de... É querido por todos aqui. Com certeza, você está vendo aí, Taylor Skinner, o desafiante nesse combate válido ao título. Vamos receber o campeão brasileiro. Senhoras e senhores, vem chegando o atual campeão brasileiro pela Brasília Brasília Wrestling Federation, o sensacional Vitor Boel! Ai, 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 Ai meu Deus, você meu parceiro que está em casa, essa é a última luta da noite de hoje, olha aí, dois grandes profissionais da BWF, se não os dois melhores lutadores da BWF, eu até arriscaria em dizer que são os dois melhores lutadores da BWF. É, está aí, o campeão brasileiro está na casa, Vitor Boer vem chegando, cumprimentando o público e lá do lado de cima do ringue, a nossa ring girl Débora Marçal vem chegando para anunciar round único. Agora eu fico em dúvida, para quem eu vou torcer? Olha, parece que até o público que está ali em pé está em dúvida também, porque vibraram na entrada do Taylor, vibraram na entrada do Vitor. Verdade, está aí lá, cinturão a alto. O campeão que é entre um e outro, está grande, você vê o olhar dele, olhando na cara do outro, ele está com aquele olhar de ódio, né, fala, eu te pego mano, o negócio aqui quem manda sou eu, o campeão aqui sou eu, então vamos ver o que dá. Aí o juiz está mostrando esse cinturão, e esse cinturão aí Marcos, que o juiz está exibindo aí. É o cinturão brasileiro de luta livre, você está vendo aí no detalhe, em jogo, nas mãos do árbitro Francesco, está aí, é o combate válido pelo cinturão, ou Vitor Boer continua campeão, ou teremos uma surpresa, uma revolução no campeonato brasileiro. Bom, o cinturão fica na mão de qualquer um dos dois, para mim está bom. Vamos lá, tempo, começa então o combate, agora que eu quero ver, dois grandes profissionais aqui da WWF. É, meu amigo, agora que eu quero ver, vai para o Chris, medindo forças ali agora, olha aí, tentando mostrar mais força que o outro, eles vão se arrastando, vão se pegando, olha lá, saíram, se separaram, mediram forças, me parece que empatou essa força aí, Marcão. Pois é, ambos largaram ali, deu ali cada um para um lado, muito bem, o Taylor Skinner ali, parece que conduzindo o público, vai de novo medindo forças com o campeão, vai tentando pressionar ali e vai conseguindo, vai conseguindo. Vai levando ele para as cordas ali, agora o Vitor Boer vai tentando levantar, vai subindo na parte mais alta do ringue, ele está pegando, conseguindo a balão, partou por cima, rodou, piou por cima, mas ainda está engatado no cliche ali, olha. Se separou ali o Skinner, porque a coisa estava feia, olha aí, você que está em casa, olha o vendedor é o Francesco, uma luta dificílima de o juiz também tocar esse combate. Vamos ver, o Skinner parece para mim, de meu modo de ver, esse torcido está mais para o Skinner, Marcos Amaral. Parece que agora sim, você vai vendo ali o nome do Skinner, ecoando pela arena, enquanto ele vai tentando contra o campeão, então chega para lá no Vitor, vem o Vitor de novo, vai tentando pegar ali no Slipper Hold, para tentar botar a mimir, ali não tem no Skinner, nem será? Olha lá, conseguiu pegar, saiu ali o Vitor Boer, passou no vazio, fez a chave de cintura, vai para o estrangulamento novamente, o Skinner, agarrado agora o Vitor Boer, foi para as cordas, jogou o Skinner, passou por cima, olha o Skinner, tomou a pancada agora do Vitor Boer, olha a habilidade com que ele se levanta, ele está falando aqui não, meu irmão, agora o Vitor Boer pegou de novo, agarrado agora pegou na linha de cintura, vai jogar na bola de novo, jogou nas cordas, olha o Vitor, passou no vazio, opa, devolveu aquela pancada com a mesma moeda, Marcos Amaral. Foi na força bruta ali, chega para lá no Vitor Boer, o campeão está vendo que a parada é dura, o Skinner está chegando agora, mas está fazendo bom trabalho. Olha a habilidade de Vitor Boer, como ele sai fácil ali da rodada, olha isso, olha isso, tentou dar tesoura, agora não deu, o Skinner não foi, tomou um pontapé no queixo ali agora, Marcos. Tomou um super kick ali do Vitor Boer, que está com a mão na cintura, tranquilo, falou, ah, você não é de nada. É de nada, não é bem assim, Vitor Boer, não fica desprezando o aniversário, não fica. Tem que ter um espírito esportivo, olha isso, vai de um lado, vai do outro, passa por um lado, passa por cima, foi pego, agora o Vitor Boer tomou o pontapé. Olha o Skinner, partiu para cima de novo, agora tomou o tronco. Tomou ali, uma pesada ali, uma pernada, melhor dizendo, o Vitor Boer, aliás, o Taylor Skinner pelos pés do Vitor Boer, que vai dominando agora o campeão. Jogou novamente na bola do Skinner, saiu bonito no flip-flop, olha o Vitor Boer subiu na parte mais alta do ringue, lindo, lindo, lindo golpe, Marcos Amaral. Puxou o neckbreaker ali da terceira cor do Vitor Boer, fazendo arremesso, jogando o Taylor Skinner, o Taylor também agora sentindo um pouquinho do sabor do que é enfrentar o campeão brasileiro de luta livre. É, enfrentar o campeão não é beleza não, Skinner, apesar do belo preparo físico de um corpo invejável que tem o Skinner, mas o Vitor Boer é muito bom lutador, tanto é que é o atual campeão brasileiro. Olha lá, foi para fora do ringue, agora o Vitor Boer, olha o Skinner, vai subindo, tentou jogar, não deu pra ele, olha o que ele fez, Marcos. Mas foi de cara ali no corner, ali no corner não, ali no cantinho, na quininha. Ainda bateu na quina do ringue, essa é que é verdade, era o Vitor, tomou distância bem pra cima de novo. Olha com os dois, Bésia Limpurna com toda a força ali, Marcos. Um verdadeiro míssil ali pra cima do Taylor Skinner caído do lado de fora, sente barbaridade ali. Eu diria um trap, mas ali foi um coixe mesmo, um coixe do Vitor Boer. Olha lá! Fez ali, o Springboard Tope com o ringue pra cima do Taylor Skinner, agora o combate novamente, aquela galera que tá naquele ponto. É verdade, eu não ficaria ali por nada, Marcos. Tá acompanhando a ação aqui do Ginásio Sete de Setembro em detalhes. A galera, o Vitor Boer tá pôndo aquele a mão no ouvido, tem escutando a galera cantar ali o nome do Skinner. Ele não tá gostando disso, ele não tá gostando disso, Marcos Amaral. Ele sempre foi aplaudido aqui na VWF, mas agora está disputando aqui os aplausos da galera. Pois é, vem agora o Taylor Skinner, conseguiu pegar. Olha isso! Esse Skinner é bom demais, Marcos Amaral! Segurou pela perna ali, conseguiu aplicar o Olenag, agora vem de novo. Ele vai pegando agora o que ele vai fazer, olha isso. Vai pro Power Bomb, quem sabe vai se segurando ali Vitor Boer. O campeão não se rende, passou. Olha isso! Que golpe é esse? Fez! Quase, quase que saia a imobilização, Marcos. Olha, conseguiu, de forma maestral ali o Vitor Boer, conseguiu passar por cima e encaixar um ponto. É de surpresa ali no contra-golpe pra cima do Taylor Skinner. E a galera continua incentivando o Skinner. O Skinner tá chegando agora e tá com a bola toda, Renato. É verdade, hein? Mas ele tá mostrando cansaço, porque não é difícil. É como eu digo aqui sempre, aqui no início, não bate o gongo aqui, os caras não bebem nem água. Entendeu? A respiração já está ofegante dos dois. Olha lá, pegou de novo uma conoverada ali do Vitor Boer. Olha o Skinner, saiu, limpou. Tirou da reta e agora ele pegou, agora o Vitor Boer. Chocou também de costas no tablado. Eu acho que essa dupla aí tinha que ser dupla, parceiros e não inimigos desse jeito, Marcos. É, mas é aquilo, é bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Tá valendo o campeonato brasileiro, Renatão. E aí todo mundo quer botar esse cinturão ali no ombro, ali na cintura, chegar como campeão. E tá de pé o Taylor Skinner. Você viu como ele levanta na maior facilidade, né, bicho? Ela partiu pra cima do Vitor de novo. Tomou a pancada, agora o Vitor Boer vai tomar outra pancada. A galera tá com o Skinner. A galera tá com ele. Ele tá empolgado com isso, Marcos. Foi ali duas sequências de cloaks line precisas pra cima do campeão. Vem o Taylor Skinner passar por cima. Tomou que chega pra lá. Olha o Vitor. Vem com uma facilidade. Vem pro Uranag. É, só tá dando ele agora o Skinner, Marcos. Agora, meu amigo, o Skinner tá nos braços do povo. Veja ali, ó. Que imagem bonita. Ele no corner, o povo atrás ali de pé. De pé torcendo por ele. Olha isso. Você em casa. Olha lá. Pegou de novo. Olha o Vitor. Conseguiu reverter no momento da luta. Agora ele conseguiu acertar o Skinner. Agora eles ficam trocando facada. Tomou ali no queixo. Olha aí essa cotovelada. É um dando lá e o outro dando cá. É uma de cada um. Vamos ver quem é que vai ficar de pé aí, né, Marcos? Pois é, tá se segurando ali cada um de um lado. Vem cotovelada ali do campeão brasileiro. Dá um chega pra lá, o passo pra trás, o Taylor Skinner. Vai pensando no que fazer. Vem pra cotovelada, dei fogo e na mesma moeda. Balançou agora o Vitor Boer. Balançou de novo. De novo. Ele vai cair. Ele vai cair. Agora ele deu de mão aberta. Agora na cara do Skinner. Até sentiu a mão ali do Vitor Boer. Ele não gostou ali do Skinner. Olha pra ele com aquela cara. O que que é, meu? Aqui não. Dá pra na cara? Olha lá. Outra lá. Outra pancada. Ele não falou aqui, não. Ele deixa dar. Ele deixa dar. Pode bater. Tá construindo ali alguma coisa ou tem lá do Skinner. Ele vem com cara de mal agora. Ele vem com cara de mal. Ele deixa a cara pro... Ele deixa a cara pro Vitor Boer bater. Mas ele tá furioso. Olha a cara dele, pessoal. Olha a cara dele. A fera despertou. Renato vem ali. Já encontrou perto o Vitor Boer. Olha isso. Tentou buscar uma reação. Mas o Vitor Boer tá esperto do lance. E o Taylor Skinner levantou e tá sorrindo, Renato. A galera também do outro lado de cá. Bate palmas para o Vitor Boer. E o Skinner tá lá, olha. Chamou, manda mais. Manda mais. Pode mandar mais. Manda que eu quero ver. Olha a cara dele. Foi de novo, Renato. Puta a pé na cara agora, Marcos. Puta a pé na cara, Marcos. Vai pisando, pisoteando ali o Vitor Boer. O mediador Francesco falou, não, calma aí. Calma aí. Dá uma chance ali pro... Deixa ele se levantar, né? Deixa ele se levantar. Quando ele tá no chão, não deixa. Mas o Skinner tá sentindo, hein, Marcos. Eu tô sentindo que ele tá sentindo mais que o Vitor Boer. Boer vem pra cima. Vai tentar pegar. Conseguiu ali fazer a inversão. O Taylor Skinner, ele botar o Boer lá em cima. Olha aí. Tomou outro pontapé na cara. Ele tá todo marcado. Olha isso. De lado de fora, de lado de baixo. Ele conseguiu aplicar um trape. Ele pegou no peito ali, no meio da barriga do Vitor Boer. Olha lá. Ele vai subir na parte mais alta do ringue. E os caras tão maluco aqui. A BWF. É loucura isso aqui. Olha lá. O que ele tá fazendo? Aí dá três metros de altura. Se cair pra baixo, tá quatro. Cuidando, é, Marcos. Olha lá o que eles tão fazendo. Tá tentando se desvencilhar ali o Vitor Boer. Na base da cotovelada. Conseguiu desmortear o Taylor Skinner. Vai tentando montar por cima do adversário o que que tá fazendo o campeão brasileiro. Se segura o Taylor Skinner enquanto vai se posicionando o Vitor Boer. Pra fazer o giro. Manda por cima. Nossa. Mandou por cima. Será que ele aguenta? Será que ele resistiu a essa? Foi de cabeça. Foi de cabeça o Bram Buster aplicado ali pelo Vitor Boer. Não sei se ele se levanta não, hein? Eu acho que não se levanta ali o Taylor Skinner, hein? O juiz não sabe nem o que fazer, olha. E agora o Vitor Boer vai pra cima dele tentando a finalização. Eu acho que não dá mais pra ele, hein? Ele é valente demais. É incrível. É incrível o que a gente tá acompanhando aqui nesse combate principal. Olha lá. Vitor Boer não conseguiu ainda fechar o Taylor Skinner. O campeão brasileiro em dificuldades. Agora ele pegou numa chave de braço ali. Olha o que ele tá fazendo ali. Uma torção ali, olha. Virando o cotovelo dele pra trás ali. Ali machuca. É, a americana ali vai aplicando. É, olha lá. Ele tá acima do Taylor Skinner e o Taylor Skinner tá tentando te levantar, Renato, ó. Ele vai tentando e vai botando força ali e ele se levanta. Ele é muito forte esse Taylor, hein? E olha o que vai fazendo. Olha a chave que vai fazendo ali. No detalhe o Vitor Boer. Prendeu o braço de um lado, ó. E ele não tá fazendo nada demais. Vai falando pro mediador. Uma chave válida. Vai pra cima. Ele tá forçando, ele tá forçando cada vez mais. Empurra a cabeça pra um lado, puxa pro outro. Cai fechado agora ali no homerloque. Pode ser um homerloque ali, olha. Se pegar o braço, tá fechado. Tá pego o braço dele ali ou não? E vai lhe pernada na cara, hein? Olha ali, pesada na cara. Pesada na cara. Pesada na cara. Pesada na cara. Que que é isso? Olha só o que tá fazendo o campeão brasileiro pra cima. Do nosso querido Taylor Skinner. Tá desnorteado ali, não? Levantou o Taylor Skinner. Ele vai se levantar, ele é guerreiro demais, bicho. Ele é guerreiro demais, é forte demais. É por isso que eu admiro esse cara, mano. Ele não se entrega, Marcos Samara. Olha o que ele tá fazendo. Olha isso. Ele levanta ele com aquela força que ele tem. Ele conseguiu levantar ele. Só que o Vitor Muert tá muito mais inteiro, Marcos. Muito mais inteiro. Sem tocar os pés no chão. Ele vai e engancha de novo agora no Slipper Hold. Eu acho que tá apagando ali Taylor Skinner. Tá apagando, Taylor. Taylor, você vai vendo na expressão o rosto de Taylor Skinner se desmanchando. Vem agora a reviravolta. Será? Será? Vai ali pra cotovelada. Vem pra abraçada. Não conseguiu derrubar o Taylor Skinner. O Vitor Muert. Deu um empurrão ali o Taylor Skinner. É, rapaz. É luta de gente grande a sateria, viu? É luta de gente grande. Falou muito bem, Renato Dias. É verdade. Vem de novo o Vitor Muert. Tenta novamente no Clocks Line. E não derruba o Taylor. Não consegue derrubá-lo. Ele olha pra cara dele e fala, mano, esse cara tá muito difícil. Tá difícil demais. Vem de novo. Vai de novo. Vai pra abraçada. Nada. Não deu pra ele. Tá sentindo. É claro. Sente a pancada, mas não cai. Pancada dura ali. Pancada dura. O Juiz tá indeciso. Não sabe nem o que fazer. Tá mais perdido que Galinho. Que barato e galinheiro o mediador ali agora. E agora vem de novo. Toma a distância. Vem maior. Conseguiu o Taylor Skinner. Vai pro German Suplex. Vem ali o Taylor Skinner. Não solta. Continua na linha de cintura. Prendendo. Vai pra mais um. Quer mais um? Quer mais um? Então toma. Dois German Suplex na sequência. Nossa, ele não vai pra... Olha isso. E eu acho que vem o terceiro aí, ó. Porque tá tramando de novo o Taylor Skinner. Pega bem pro German Suplex. Sequência magnífica contra o campeão. Queda duríssima agora. E ele pede o aplauso da galera. O Taylor Skinner. Olha aí você em casa. A torcida vem ao delírio aqui no ginásio. Vai pegar novamente pro German Suplex. Vai levantando. Mandou ali. Foi no Face Buster. Ele fez um giro ali. Agora o Vitor Boer. Conseguiu sair-se muito bem do quarto golpe. Que ia jogar ele ali. Caiu de cara o Vitor Boer. Não conseguiu sair não. Vem agora dominando ali. Mas ele fez a giratória e não caiu de costas. Ele caiu no peixinho lá em cima. E agora vem pra sua marca registrada. Vem o Taylor Skinner pro Frogs. Olha o pulo que ele deu. Dois. Saiu o Vitor. Dois, rapaz. Olha. É coisa de louco que a gente tá vendo aqui, hein. Olha. Realmente. Eu acho que nem louco tem coragem de subir no ringue pra enfrentar um desses dois. Viu, Renato? É verdade. Olha que coisa que a gente tá assistindo aqui, hein. Que privilégio ver um combate como esse. Realmente um privilégio. A gente tá acompanhando aqui na BWF Telecat o melhor da luta livre nacional. Um combate válido pelo campeonato brasileiro. Você que está chegando agora. Tá aí na tela Taylor Skinner. Enquanto em apuros está tentando. Eu poderia até falar a melhor equipe de luta livre do Brasil, Manoel. Com certeza. Ai, ai, ai. Olha lá. Olha lá. Isso que é isso. Um side dive bem aplicado ali pelo Taylor Skinner. Agora tudo pode mudar. Loucura esses caras fazem aqui no ginásio. Tudo pode mudar agora. O campeão brasileiro pode mudar. Só depende de Taylor Skinner. Que vai tentando levantar o campeão brasileiro. Eu queria mostrar para o pessoal que tem em casa. Olha como é que os caras estão. Estão todos vermelhos, cheios de hematoma. Olha o peito do Skinner como é que está. As costas estão todas marcadas. Olha isso. Vitor Boer também eu nunca vi sofrer tanto no combate como está vendo hoje. Vem agora. Olha isso. Pegou agora, hein. Agora pegou o close line do Vitor Boer. Pegou e pegou forte, hein. Pegou certinho ali para cima do Taylor Skinner. Taylor não esperava por essa tarde. Desnorteado sendo erguido pelo Vitor Boer. Será? Será que vem Power Bomb ali do campeão? Ele vai tentando levantar. Faz bom giro. Passou ali no Lariat. Vem na braçada. Olha que braçada, meu. Foi tão forte que ele fez um giro no alto ali o Skinner. É luta de campeões mesmo. Olha a situação dos caras como é que está aqui. Vem pro Power Bomb. Loucura, loucura, loucura. Olha isso. Um, dois. Sai antes dos três segundos ali o Taylor Skinner. Eles não se entregam de maneira nenhuma, rapaz. Olha. Eu nunca vi isso. É impressionante, Renato. É impressionante. Essa luta, se fosse cobrado o ingresso, falia duas vezes o ingresso. Pois é, pois é. Que bom que a galera aqui, privilégio a galera vendo isso na face aqui no ginásio 7 de setembro. E você acompanha a BWF nas redes sociais. Olha lá. Olha lá. Vem novo. Eles vão como um passarinho aqui, Marcos Amaral. O somersault bem aplicado ali do Vitor Boer para cima do Taylor Skinner. Agora o campeão sentiu. Sentiu a perna ali. Sentiu. Está sentindo, é claro. Ele jogou o Taylor Skinner para dentro do ringue. Que pancadaria é essa, moço? É um combate muito duro. E a galera falando, tendo o privilégio de ver isso de graça, Renatão. E você que quiser acompanhar as próximas gravações da BWF, fica de olho nas redes sociais da Brazilian Wrestling Federation, porque a gente sempre anuncia quando vai rolar e é sempre na faixa. Mas fala aí das redes sociais, quais são? Tem aí a galera da BWF Brasil no Instagram. Opa! Chegou ali a cotovelada, a joelhada, perdão, do Taylor Skinner, certeira para cima do Vitor Boer. Foi tão forte que ele fez um giro ali também, olha lá. O Skinner, não sei onde ele arruma tanta força desse jeito. Olha lá. Será? Ele está pegando o campeão brasileiro, não é mole não, bicho. Olha lá. Olha o que ele faz. Vem para o driver 1. Olha o que ele faz. Saiu ali o Vitor Boer. Não é possível, Renato. O que esses caras comem no café da manhã? É, a BWF não vai acabar hoje não, bicho. Eu nunca vi isso. Pelo amor de Deus, olha só a situação. Vai subindo ali. Taylor Skinner, para quem sabe sua marca registrada. Vem ele para a terceira corda. Para o Wondersplash. Errou! Errou, não. O Vitor Boer saiu na hora exata. E vem agora. E agora? Se inverte todo ali. Agora ele pegou forte, hein? Olha como é que ele está agora. Agora ele pegou forte. Ele não vai conseguir sair dali, não. A coisa está feia para o lado dele. Olha isso. A expressão no rosto do Taylor Skinner vai se desmanchando. Ele vai tentando chegar até as cordas. Está difícil ali. Vai pressionando do jeito que pode ali o campeão brasileiro, o Vitor Boer. Vai chegando perto das cordas. Chegou. Chegou. Tem que soltar. Tem que soltar o Vitor. É, tem que avisar para a galera que tem em casa. Como é que funciona isso aí, Marcão? Nas cordas não pode ter ataque ao seu adversário. Então, se você toca nas cordas, o seu adversário é obrigado a largar a submissão. Ele não pode lhe atacar. O mediador vai ali acompanhando a situação do Taylor Skinner. Apanhou muito nesse combate. Do outro lado também não tem sido fácil a vida do Vitor Boer nessa luta. Está ali no centro do tablado o campeão com dificuldades. Enquanto isso, o Taylor Skinner que chegou agora. É um novo nome na BWF. Vem, quem sabe, buscar o título máximo da empresa. Está sentindo a perda ali. Os dois lutadores exaustos do Marcos Amara. Olha a situação. Chega a dar dó. E ninguém se entrega não. Vem ali, passou no vazio. Já encontrou só o joelho do Taylor Skinner, o Vitor Boer. Vem de novo. Taylor Skinner. Vai para o Lariat. Consegue derrubar. Olha a pancada que ele conseguiu derrubar agora. Caiu com as pernas para cima ali o Vitor Boer. Vem de novo. Não espera se levantar. Vai buscando ali. Quem sabe agora para fechar o lugar. Ele disse que vai acabar agora, Marcão. Ele disse que desce e ele não sai. Ele caiu de rosto no tablado. O Vitor Boer bateu o rosto no chão. É agora. É agora. É agora. Não, santo. Não, ele não consegue segurar. Que coisa. O que é isso, Marcão? Olha. Está indignado o público. Indignado. Torcendo ali contra o atual campeão. Vem de novo para o Face Buster ali a partir do Double Underhook. Olha lá, cara. Pegou de novo. Deu um coice ali. Ele deu uma bicicleta. Ele vindo do Rory. O pontapé na cara. Pegou na cara dele, Marcão. Pegou ali. Chega o Bicycle. O que está esperando agora o Vitor Boer? Quem sabe agora o campeão vai a porra. Passou no vazio. Vem Taylor Skinner de novo. Não perde tempo. Vem para o Double Underhook. Face Buster de novo. Para fechar, quem sabe agora. Quem sabe vai acabar. Um, dois, três. Ele ganhou. Ele ganhou, Marcão Zobará. Que é você que ele é o atual campeão brasileiro agora. O vencedor. E novo campeão brasileiro de luta livre. Taylor Skinner. Lindo, 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 lindo combate da noite de hoje. A galera veio ao delírio aqui no Jornal de Esportes. 7 de setembro na água rasa. Você, meu amiguinho que está em casa. Olha a festa. Olha a festa. Olha a festa que a galera está fazendo. Marcos Amaral. A emoção de Taylor Skinner tem o braço erguido pelo mediador. É o novo campeão brasileiro da VWF. É impressionante o que nós estamos vendo aqui no Telecatch. E o público vem abaixo. É um lutador do nosso sul do país, de Santa Catarina. Fazendo histórias em São Paulo. Como é que chama a cidade dele lá? Alegria? Alegria é o nome da cidade dele. Lá em Santa Catarina. É o atual campeão brasileiro de luta livre do Brasil, da VWF. Pois é, ele que saiu do sul do país. Vem chegando aqui no esforço, na luta, na batalha em São Paulo. Chegando aqui no sudeste e agora, do nada, disparou e conquistou todo o Brasil. Olha lá, agora você está vendo aí em casa os melhores momentos de uma luta espetacular. Foi a melhor luta que eu já vi aqui na VWF. Essa é que é a verdade. Pois é, um grande combate que a gente acompanhou. Esse evento principal não foi evento principal à toa. Olha que lutão e que surpresa. Que surpresa. A vitória, você está acompanhando aí, ó. O combate, os melhores momentos. Bateu duro, bateu pesado ali o Vitor Bué. Bateu na quina do Liga ali agora. Você viu em casa, olha. Olha o que eles fazem, olha esse pontapé. Grande combate pelo cinturão brasileiro de luta livre. E aí está o resultado. Você está vendo? O cinturão mudou de mão, Renato Dias. Está aí o novo campeão nos braços do povo, Taylor Skinner. Vencedor e agora já nas imagens do ringue. É a encarada ali de Vitor Bué. A luta acabou. Agora não dá para se pegar. Agora acabou. Agora não dá para chorar o lente derramado. Não dá. Tem que respeitar, né, Vitor Bué? Com a sua negância, que você sempre cometeu ao fã. Ele pegou o cinturão, botou no ombro do Taylor Skinner, reconheceu a vitória. Está aí nosso novo campeão brasileiro de luta livre. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.